Burak Deniz finalmente fez seu novo acordo para uma série de TV. Os fãs esperavam ansiosamente pelo que o famoso ator Burak Deniz fará na nova temporada. O ator, que fez parceria com Alina Boss na série A TV Maraslin na temporada passada, teve uma temporada de muito sucesso. Burak Deniz, que crescia cada vez mais aos olhos dos fãs com o personagem Maraslin Selaw, era conhecido por seu estilo e também por seu excelente desempenho. O famoso ator também esteve na Itália para a série Ignorante Féries, de Fersan Hospetech durante o verão. Burak Deniz, que está em apenas quatro episódios da série, deu vida a um fotógrafo chamado Arma. Burak Deniz, que também conquistou novos amigos na Itália, também terá a oportunidade de atingir um amplo público com a série Ignorante Féries, que será exibida no Disney Plus. O famoso ator também teve uma importante oferta de série de TV da Turquia. Teens e B procuravam um ator principal masculino para a fantástica série Sameran que há muito se prepara. Burak Deniz foi mostrado como o candidato mais forte. No final, essas afirmações se mostraram verdadeiras. Acontece que Burak Deniz concordou em assumir um papel na série de TV Sameran para a nova temporada. A equipe de drama deve começar a filmarem Adana no final do mês. Os fãs de Burak Deniz também estão esperando ansiosamente como eles irão se harmonizar com Serena e Sarikaia.